Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal, se ainda não és subscritor aqui do meu canal, então subscreve e ativa o sininho com todas as notificações, como já viste pelo título, então vou aqui dizer-vos quais é que foram os discos de vinil que eu mais gostei de ouvir e os que eu menos gostei de ouvir, então para começar, começar aqui com um que eu gostei mesmo de ouvir, Bon Jovi, Slippery When Wet e pronto, antes de continuarmos, dê-me licença para colocar pelo menos este disco dos Bon Jovi a tocar para termos uma musiquinha de fundo, ok? Vou ligar as colunas... Como já temos então uma musiquinha de fundo, vou então aqui começar pelos LPs... começando aqui para um que eu gostei mesmo, o Modern Talking, Atlantic Is Calling, SOS For Love, é bastante a correr, depois... Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, bem eu já conhecia bem esta música... Caraca, Michael Bolton, Georgia On My Mind e Take A Look At My Face... Quando eu fiz o vídeo e mostrava-vos a minha coleção de discos de vinil que, pronto, o pai que o tinha trazido... Eu tinha dito que eu esperaria que este nome... despertasse interesse e, na realidade, impressionou-me bastante... mas aqui é um facto que eu estou indecido entre gostar ou não gostar... do Bruce Willis, Under The Boardwalk, de Jackpot Bruno's Pop... Isto aqui parece, pá, um bocadinho mais... música, digamos... não totalmente infantil, mas parece mais virado para crianças... mas aqui é um que eu gostei mesmo de ouvir... também... e este aqui tem uma bela voz... Demis Roses Forever and Ever e Velvet Mornings... mas aqui é um que também gostei de ouvir... claro, já que conhecia este nome... Os Ever, One of Us, Should I Love or Cry... Bem, pois tem aqui agora um pequeno grupo de LPs... que infelizmente não vão a ter ouvido a reprodução... ou têm problemas que não reproduzem... mas vão desreutilizar o YouTube para ouvir... as músicas, especialmente aqui, da Diana Ross... My Old Bear, Piano e Give Up... mas aqui é uma das coisas que eu não gostei muito de ouvir... não sei... mas aqui... Rock Stewart, Young Turks e Tora Tora Ta Out With The Boys... acho que é a Young Turks... que é uma música que eu já conhecia antes... já não conhecia a certeza... Rock Stewart, Tonight I'm Yours... Don't hurt me... e Sonic... e pronto... eu gostei bastante de ouvir o Rock Stewart... mas também tem aqui... Rock Stewart... Foolish Behavior... e a canção... W.B.M. olhando agora os LPs... passar para os álbuns... de vinil... já... presentei aqui os Bon Jovi... vamos começar aqui... apá... talvez com um vinil que eu mais me arrependo de ter comprado... que eu não gosto mesmo... só comprei por causa da gaja... na cara... vem está... Dodge Slacker... opá... comprei mais por causa da gaja... não fui ouvir vinil... pá... né... sério... não percebo um caralho... de alemão... também o estilo musical... não me chama muito... mas tem aqui um outro... mas tem aqui este tão indeciso entre... pá... o style... são... boas músicas... depois tem aqui este... também por causa da gaja na cara... mas este aqui... gostei mesmo de... ouvir... é o... Ale... 13... good... eu não sei como é que se diz... 13 em alemão... mas... em inglês é... 13... agora... passar então aqui para... outros álbuns... que eu gostei mesmo de comprar... e... comprar este... não me arrependo de comprar... e que gosto imenso... vou começar aqui com... Kiss... Dinosauros... este aqui... mas... para quem não conhece os Kiss... ou que diz que... os Kiss não prestam... é de começar com os Kiss... porque diz que... os Kiss não prestam... pá... estou a dizer alguma coisa... pá... vocês não sabem o que estou a dizer... pá... elas são mesmo... fantásticos... Continuando aqui... claro... mais um dos Kiss... Kiss... de Rocks Vegas... este aqui até traz... uma particularidade... que é... um DVD... ao vivo... além dos dois... dos dois discos... que traz o feel... Pesquit... semi... haggard live... loud and clear... mas... eu tanto gosto... como não gosto... eu gosto bastante... porque o primeiro... mais pelo... lado um... do disco... tem ali... duas... duas... músicas... que eu não gosto muito... olha aqui... um nome... que eu já conhecia bastante... State of School... in the Army now... mas... gostei mesmo de ouvir... gostei... pá... e não me arrependo... entendeu... já conhecia o som do State of School... através... do... que eu tenho aí... que é... music... Adam... pá... claro... a primeira música deles... que eu ouvi... foi a... Old Red Blues... mas... eu já tinha ouvido... mais algumas músicas deles... então... pá... um álbum... bastante fantástico... mas... aqui um outro... Teenel Easy... Renegade... mas... este álbum é bastante bom... mas... eu tenho a contar... dois pontos... que... para mim são negativos... aqui a cada um dos lados... tem pelo menos... uma música... demasiado longa... é... pá... não tenho nada contra... músicas longas... tem gosto de ouvir... mas... pá... nem sempre... pá... não quero... claro... uma música ser mais longa... não quer dizer que... que levar... destaca... mas... todas as situações... tá bom... mas... se for duas músicas... no mesmo álbum... serem demasiado longas... já é demasiado... não gosto... então aqui um outro... Udo... Animal Out... vocês estão aqui em mente... é cá dos meus... aqui é mesmo... um estilo musical... mesmo ali... a patrão... é que não esquece... e que mostre Pink Floyd... ainda bem aí... e é também como... o... o SpongeBob... não sei se estão a ver... aí de fundo... pá... fantástico... mas aqui um dos primeiros discos... que eu comprei... eh... Match... re-edito... também no período... que mostrei aqui a coleção... mas... esperava ficar... impressionado... fiquei mais do que... impressionado... com este disco... de Jimmy Hendrix... Kiss the Sky... é... X-PTO... é... como se diz... pá... a cereja... no topo e volto... é um... estudo é bastante... espetacular... a semelhidade... bastante... brutal... para quem nunca ouviu... Jimmy Hendrix... então... recomendo começar-me com o álbum... Kiss the Sky... depois daqui... de uma parte que eu não sou... muito fã... mas... pronto... está... o álbum... Back in Black... acho que é... Back in Black... sim... ACDC... bastante... brutal... pá... é... mas... já conheço a discografia dos Pink Floyd... há bastante tempo... mas... pá... eu tenho em CD... a discografia toda... estou agora a querer fazer em vinil... mas... a semelhidade deste álbum... brutal... mesmo brutal... e o mesmo se pode dizer... que é o álbum... Pink Floyd... Momentary Lapse of Reason... bastante brutal... e para ser ainda mais brutal... e para terminar este vídeo de grande... mesmo mais grande... então aqui o... Dullgate... Sandoffander dos... Pink... Floyd... também... exatamente... brutal... mas... a todos os álbuns... pela comprei que eu gostei... pronto... a maior parte deles eu gostei... portanto... posso dizer assim... que cerca de... como é que posso dizer... 97% gostei... sendo que ali há... 2,5% que não gostei... e há aquele 0,5%... que... pronto... indecisão... está a tocar... agora uma música que dizia... de hoje... espero que tenham gostado deste vídeo... não se esqueçam de deixar o vosso like... e de comentar... e... vemo-nos... no próximo vídeo... e...